Deixa eu falar da Arpel, gente. Arpel tem todo o material que você precisa pra decorar. Festas, aniversários, você que trabalha com produtos. Neto, eu faço bolo, eu vendo bolo, eu faço doces. Aliás, como Piracicaba tem doceiras e doceiros. Verdade? Muito. Muito bom. Onde eles compram? No Arpel. E eu quero destacar os produtos. Oh, que beleza. Olha os produtos do Arpel aqui na nossa bancada, gente. Todos eles temáticos com as quermesses. Lá em Botucatu, fala quermesse, Ana? Festa Junina ou quermesse? Você aproveitou bastante a quermesse lá em Botucatu, Ana? Aproveitou quando era menina lá em Barbacena? Quando era menininha em Botucatu? Pega o microfone. É verdade que você trabalhou nessa barraca aqui? A Ana trabalhou durante muito tempo. Na barraca do milho verde. Olha como você é. Na barraca do milho verde. Olha lá. Achei que fosse do beijo. Não, na verdade, ia do beijo. A Ana, durante um tempo, trabalhando nessa barraca, era sucesso lá em Botucatu, Ana. Olha a Ana ali, ó. Olha a Ana ali. É a menina ali. Qual o problema de trabalhar no beijo? Beijo é um afeto bonito. Eu vendia as fichinhas. Ah, vendia lá. Vendia as fichinhas. Ah, vendia. Agora esclareceu. Agora entendi. Entendeu? Essa torcida do Lucas foi mentira que eu vi, ó. Ó, que legal. Vendia também milho. Você não trabalhou na barraca do milho? Na barraca do milho. Na barraca do milho. Do, do. Olha só. Doce. Quem que escondeu esse doce aqui? Eu achei, ó. Eu vou comer. Olha. Ainda tem um. Estava escondido. O Lucas escondeu aqui, né? Ó, que gostoso. Tem doce de abóbora. Ó, que beleza. Batata. Doce batata. Paçoca. Tem tudo. Narpel, que fica na Avenida Cristóvão Colombo, 2693, no Vila Industrial. Pra você tirar qualquer tipo de dúvida, WhatsApp ou telefone, 3374-1724, 3374-1724, Arbel.